Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10, para o dia das crianças, no próximo mês, mês de outubro, tem brinquedos por 10 reais, qualquer brinquedo da loja, só 10 reais. Mas na Legítima Super 10, tem muito mais, tem um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, pelo preço único, de 10 reais. São calçados, são confecções e muito mais. Na Legítima Super 10, tem ferramentas, na Legítima Super 10, tem panelas, tem jogo de copos e muito, mas muito mais. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, porque na Legítima Super 10, é assim. Qualquer produto da loja, é preço único, 10 reais, apenas 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, na Doutor João Conin, número 125, bem no centro em Joinville. Na Legítima Super 10, é assim, qualquer produto da loja, só 10 reais. Legítima Super 10, é assim, qualquer produto da loja, só 10 reais.